É muita conta pra pagar, é muito boleto, é muita dívida. Eu não tenho ninguém pra me estender uma mão, eu não tenho ninguém pra me ajudar, Vanessa, pelo amor de Deus. Sim, de vez em quando não, mas sim. Entendeu? Assim, tipo, faço sim. Aí tipo, ontem não. Acabou sim, não, não acabou, não, não, acabou. Ela achou meu carro, fudeu, 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 fudeu. Eu fui da pedido com os primeiros dias, pouco me importei, mas depois percebi que forças estranhas queriam me derrotar. Com muito sacrifício, consegui superar esta fase e atingi o terceiro mês. Vai pro diabo que te carregue, não volta nunca mais, traste dos infernos. Já me vê livre de você uma vez, que seja pra sempre. Pegadinha, não sei, não estou a par, não coloquei, não vi, não tenho obrigação de conhecer. Vontade de dar um soco no olho, mas não posso. Prometi que eu não vou bater em ninguém, não vou não. Mas que a gente, que eu passo raiva aqui, eu passo muita. Mas tá bom, é assim mesmo. Tem que aprender a conviver em grupo, tem que sorrir. Né? É isso. Mas tá bom, é assim mesmo. Tchau.